Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e já quero pedir você fique até o final que hoje nós vamos lá no cantinho do Forte. Então, começando o vídeo novo no canal, Praia do Forte, Cabo Frio, dia 21 de julho, quinta-feira. Olha como essa praia está lotada, gente. E olha que ainda não é nem meio-dia. Antes de meio-dia, olha como essa praia está super lotada. Ó, a gente vai estar caminhando um pouquinho mais pra frente pra mostrar um pouco mais dessa praia hoje aí pra vocês. Vamos até o cantinho do Forte. Então, se você quer assistir esse vídeo, ver como que está isso aqui, aguarda aí até o final. E enquanto a gente vai caminhando pra frente, você que ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like pra estar ajudando o nosso canal, metinha de 100 likes aí nesse vídeo. Vamos lá, pessoal? Dá pra bater, hein? Vamos que vamos, hein? Olha isso, pessoal. 22 graus de temperatura, sol entre nuvens aqui em Cabo Frio e a praia super, super, hiper, mega lotada. E dizem por aí que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Não. Cabo Frio é a cidade maravilhosa. E olha como é que está isso aí. Essa praia aí. Vamos continuar caminhando aqui, que a gente vai parar lá no cantinho do Forte, hein? Vamos lá? Aí, pessoal. Olha que imagem maravilhosa. Essa aqui no cantinho do Forte. Isso aqui está uma piscina natural. Clima maravilhoso, bem gostoso. E aqui, ó. Essa calçada aqui é o cantinho do pensamento pros adultos, ó. Pessoal, vem pra cá, olhar o mapa, pensar um pouquinho. Aposto que vocês nunca ouviram, ou melhor, ouviram, desculpa aí, ouviram de alguém essa expressão. Cantinho do pensamento. Tá maravilhoso, pessoal. Então, o vídeo de hoje é esse. Lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Já dá essa força pra gente. Se inscreva. Ative o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum de nossos vídeos. Deixa o seu like. Que isso ajuda demais. O canal tá chegando a mais pessoas, tá certo? Um abraço a todos. Vai ficando por aqui nosso vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.